Mamãezinha já vem? Oi gente, hoje é sábado, dia 10 de fevereiro. Hoje é a primeira noite que a gente tá saindo sozinho, sem o Miguel. Do nada a gente falou assim, ai vamos sair? Vamos! E aí a minha mãe ficou com o Miguel, eu expliquei pra ele, mamãe e papai vai sair, e a gente já volta, e você fica com a vovó brincando, tá bom? Então, ele se jogou no chão, fez um charminho assim, mas nem chorou. Ele percebeu que eu tava arrumada, que o Osmar tava arrumado, e ele olhou assim, e eu vi que ele tava bem, então por isso que eu saí. Ainda tamos aqui pertinho também. E é pertinho, é 10 minutinhos aqui da casa da minha mãe, qualquer coisa ela vai ligar, se acontecer alguma coisa, a gente larga tudo e volta. E vai embora. O Osmar tá mais apreensivo do que eu, muito mais. Ele é muito grudinho, gente. Ele tá grudinho, ele sempre foi. E pra quem não sabe, o Miguel tem há 2 anos e 2 meses, e a gente nunca saiu sem ele, em momento nenhum. Sempre ele tava com a gente. Vai levar pra ir na padaria. É, ou ele vai comigo, ou ele vai com o Osmar, mas nunca assim, o Miguel foi na pracinha lá com a minha mãe, não, nunca. E eu tenho um apego muito grande por ele, não sei se é porque ele é o primeiro filho, não sei, mas eu não sei, ele é a minha metade, eu não consigo largar ele. E teve até uma vez que eu perguntei pra vocês, quando foi a primeira vez que vocês saíram sem o bebê de vocês? E teve gente que falou assim, Ah, Vanessa, sai que é bom. Eu saí, é... E teve gente que falou, mas nunca saíram. É, teve gente que falou, nunca saí. Meu filho tem 5 anos e eu nunca saí, então... Vamos fazer um brigadeiro pra nós comermos. É boa ideia? E esse é pano. Esse é uva. Margarina, mescal, mescal, uma, duas, um pouquinho de cacau. Cacau. Cacau, a mamãe gosta de colocar cacau. Pra ficar um pouquinho amargo. Você escura a panela e mexe com a colher. Mexe, mexe, mexe o brigadeiro do Miguel. Hum... Depois você vai falar pra mamãe que você fez o brigadeiro. Hum... Vamos pôr aqui agora. Segura pra vovó a panela. E essa é a panela. E essa é a panela. Esse é cacau. Cacau. Fala, eu vou fazer brigadeiro com a minha vovó. Fala, eu tô ajudando ela a fazer brigadeiro. Segura a panela. Chegamos aqui e olha a bolsa que eu queria pegar pra descer. É tão automático. A bolsa do Miguel. Lava a uva pra nós comermos com brigadeiro. Yeah! Tá tirando uma a uma. Ó. Né, Miguel? Pra nós comer depois com brigadeiro. Aí, assim, ó. O brigadeiro, eu gosto de colocar creme de leite. Eu quero um brigadeiro molinho, não quero um brigadeiro duro, né? Firme. Então, eu coloco creme de leite. Gente, o nosso brigadeiro tá quase pronto. Miguel, meu ajudante. Né, Miguel? Fala, tá esfriando agora o nosso brigadeiro. Tô querendo comer muito o brigadeiro. Muito, muito, muito. Ó, que delícia. Hum! Lógico que a gente não vai comer tudo, né? Vai deixar pro papai e pra mamãe, né, Miguel? Hum! E quem vai raspar a panela? Então, papai e a mamãe saem e a gente fica fazendo arte. Né, Miguel? Miguel, você vai comer, meu amor? Hum! Hum! Vamos sentar no chão? Vamos sentar no chão? Pra nós comer? Hum! Isso, põe na boca. Hum! Fala pra vovó se tá gostoso. Ó, o Miguel tá lá só que come, ó. Ele gostou. O meu tá com uva. É muito bom. Uva com chocolate é uma combinação perfeita. Tá gostoso, Miguel? Perfeitinho. Tá bom. Hum! Hum! Eu vim comer o da minha vovó. Né? Pessoal, gente, fica assistindo o bake-off ali, as crianças fazendo aquelas comidas gostosas, né? Dá uma vantagem de comer besteira. Aí a gente foi fazer brigadeiro. Brigadeiro com uva. Eu tô brincando de carrinho, vovó. Ensina, vovó, como que brinca. A mamãe. Hum! Ai, meu Deus do céu. Tem que apertar forte, vovó. Forte, 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 forte. Com quem você tá falando? Tchau. Alô? Certeza? Tchau? Com quem você falou? Com quem você falou? Não. Com quem? Alô? Ah, uma vez. Desculpa. Tchau. 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 Alô? Ah, essa é a voz. Ah, essa é a... Ah, tá. E aí, amor? E aí? Mandei mensagem pra minha mãe. Aí eu falei assim, o que vocês estão fazendo? Aí ela nem te conta. Nem te conta. Arte. Fez arte, fez bagunça, ele fica quietinho. Não tá nem aí. E aí a gente pediu só uma porção, mas eu já enchi. Nossa, eu não pedi. Era pra gente ter pedido a meia, você pediu a inteira. Eu pedi a inteira. Daí nós estamos indo embora, gente. Dá pra o almoço, não é? Eu admirei que o Osmar, eu achei que ele ia ficar, amor, vamos. Amor, vamos. Amor, vamos. Amor, vamos. Não, porque se a Dina fala que ele tá chatinho, daí eu ia ficar preocupado. Mas não, ele tá bem. Mas ela nunca ia falar que ele ia estar chatinho. Não, mas ele tá bem, eu sei que ele tá bem. Ai, gente, olha. Amor, você tem que abrir a porta pra mim, amor. É? Você nunca abriu a porta pra mim depois que a gente teve o Miguel. Esses dias eu saí com a minha mãe, um senhor e uma senhora. É. E aí ele pegou, deu a volta, abriu a porta pra ela. Ela entrou, aí ele fechou e falou, você tá me empurrando, ele tá me empurrando. Então vai. Entra. Entra logo aí. E aí eu falei assim, nossa, o Osmar nunca mais abriu a porta do carro pra mim. Mas, gente, como que eu vou abrir a porta do carro pra ela? Será que eu tenho que pegar o Miguel, colocar o Miguel? Não importa, não é desculpa. Ai, gente. Ai, gente. Depois de oito anos? Não, não, não. Eu sou romântico ainda. Mas você nunca mais abriu a porta pra mim. Mas eu sou romântico. Mas você não abriu mais a porta pra mim. Ah, mas eu não abri a porta pra você porque... Fica preocupado com o Miguel, colocar o Miguel. Ah, vai, amor, vai. Já chegou. Oi, meu amor. O que você tá fazendo com a vovó? Dá beijo. Amor. Vamos, mamãe, vai. O que você quer fazer? Né, Miguel? Foi você que fez? Hum, será que tá gostoso o seu brigadeiro? Você vai dar pra mamãe? Nossa, quanto brigadeiro. Hum.